Você está acima do peso? Sabe quantos quilos precisa emagrecer? O tema de hoje no nosso especial emagrecimento foi pensado para aquelas pessoas que têm uma quantidade considerada de peso para eliminar, mas ao mesmo tempo elas ainda não se enquadram nos pacientes em que tem a cirurgia bariátrica como opção para o tratamento da obesidade. Eu estou recebendo a doutora Alicia Vilas Boas, gastroenterologista, endoscopista, especialista na técnica de balão intragástrico, que é uma das opções. Tem muita gente também que recorre ao Ozempic para reduzir essa quantidade de peso. Mas eu queria começar falando, doutora Alicia, sobre essa técnica do balão intragástrico, como é que ela funciona. O balão intragástrico é um recurso utilizado para emagrecimento de pacientes com obesidade intermediária. A gente chama de intermediário paciente que tem entre 27 e 33 de MC. O funcionário do balão é uma prótese de silicone que se lida no estômago com o objetivo de ocupar espaço no estômago. O balão provoca uma saciedade no paciente e com isso o paciente perde peso. Esses balões podem ficar por seis meses ou um ano, dependendo do tipo escolhido. e nós temos resultados imediatos já, logo após a colocação, com a perda de peso em torno de 15% a 20% ao final de um ano. Isso, o balão é uma opção e tem muita gente também que utiliza o Ozempic, essa medicação, para quem precisa reduzir uma quantidade considerada de peso. Comparando as duas opções, o que é que você poderia trazer para a nossa reflexão em termos de resultado? Em termos de resultados, o balão intragástrico, 88% dos pacientes, atinge o seu objetivo ao final de um ano. Que é essa perda, como eu já falei, em torno de 10 a 20%. O Ozempic, ele também é eficiente com relação a peso de peso, embora ele não seja indicado em bula para isso, ele é um medicamento para tratar de diabetes tipo 2. Na verdade, a perda de peso vem devido a uma saciedade que ele provoca, que é o efeito colateral do medicamento. Por conta disso, de 20 a 30% dos pacientes podem não ter resultados, chega nesse índice até a 60%. O objetivo, falando em índice de perda de peso, com o Ozempic, ao final de um ano, comparando nesse período, entre o balão e o Ozempic, a perda com o Ozempic é de 8 a 10%. Portanto, o balão superando o Ozempic com relação à estimativa de perda de peso. Com relação à manutenção dessa perda, é assim, o balão eu considero superior por ser um programa de emagrecimento acompanhado por uma equipe muito disciplinar, onde o paciente tem um acompanhamento nutricional, é orientado a fazer atividade física e ter um acompanhamento médico. O Ozempic, ele é uma medicação que me preocupa por ser de venda livre. Então, o que é que está acontecendo? Tem pouca adesividade ao tratamento pelo curso alto e essa questão de ser venda livre. Muitos pacientes compram a primeira caixa, depois nem voltam ao médico, certo? Ficam tomando de forma livre e muitos até abandonam, porque não veem, às vezes, o resultado imediato, não tem a paciência de aguardar pelo resultado. E assim, lembrando também que quem faz o tratamento com Ozempic, quando atinge o objetivo, deve manter o tratamento por mais um período semelhante ao que ele precisou para atingir esse objetivo. Então, assim, o custo, ele vai lá para cima. E essa comparação também em relação aos efeitos colaterais? Balão intragástico, os efeitos colaterais, na verdade, são inerentes à colocação do balão. Você está colocando o corpo estranho dentro do estômago e o seu organismo tem que se adaptar àquela nova função. Então, temos náuseas, cólicas abdominais e vúmitos nos três a quatro primeiros dias depois da colocação. Depois desse período, normalmente, a grande maioria dos pacientes ficam assintomáticos. Eles vão ter algum tipo de efeito se eles fugirem da dieta, usarem alimentos que não são indicados ou volumes também que não sejam indicados para o paciente que está acostumado ou reduzido com uma prótese. Com relação ao OZENPIC, eu até falei há pouco tempo sobre isso. Ele é um medicamento que está sendo usado para emagrecer pelos seus efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais, na verdade, assim, ele dá uma saciedade e também ele tem implicações sobre o aparelho digestivo. Então, os principais sintomas são enjôo, vômitos, azia, gases, mudança do hábito intestinal, alguns poucos pacientes de diarreia, a grande maioria constipação intestinal. A gente vê, eu sou endoscopista, fazendo endoscopia aqui com frequência, como retarda o tempo de esvaziamento do estômago. Então, assim, para nós gastroenterologistas, biologista, a preocupação, tanto um como o outro, por aumentar a estase gástrica, tem risco de refluxo. Mas seria, assim, o principal. Para mim, o que me preocupa mais com o OZENPIC é superdosagem, certo? Como os pacientes estão com o medicamento em mãos, podendo manusear a seu bel prazer, corre o risco de usar endoses elevadas, que não são indicadas, e também usar intervalos mais curtos, e para não otimizar o resultado. Certo. No caso do balão, isso não acontece, porque existe todo um acompanhamento, não é isso? Fala um pouquinho, como é que é esse processo para a colocação do balão em intragástrico, e esse acompanhamento dos pacientes? O balão, ele é colocado dentro do estômago, ele entra vazio, e lá dentro do estômago é determinado o tamanho que ele vai ter, que varia de 400 a 700 ml, ele é preenchido com soro e um corante, e vai ser de acordo com o tamanho do estômago do paciente. O que é interessante é que ocupa em torno de 50%, o estômago fica como se ele fosse reduzido. Esse procedimento é feito por endoscopia, em ambiente de clínica, não precisa ser em ambiente hospitalar, a não ser que o paciente tenha alguma comorbidade mais grave, é feito sobre anestesia, e o procedimento, em torno de 20 minutos, posteriormente, o paciente passa por um processo semelhante da cirurgia bariátrica e tem o de restrição alimentar. Passa por uma dieta de líquido de 3 dias, depois a dieta é incrementada um pouquinho mais, mas ainda líquida, a partir do 7º dia até o vigésio só pastoso, e daí o paciente entra para uma dieta regulada e normal. Existe um acompanhamento médico desse paciente, na primeira semana, depois mensalmente, para que primeiro esse paciente seja vigiado, que ele realmente compareça as consultas, para que a gente possa fazer esse acompanhamento adequado. Tem a questão da multidisciplinaridade, que o paciente é anodicionista, tem o psicólogo, é um processo que é mais bem acompanhado, dessa forma. Não que o médico endocrinologista ou outro médico que venha passar não acompanhe bem o seu paciente, não é isso que a gente quer colocar. É a adesão do paciente a esse acompanhamento, é que é diferente. A pessoa que está com balão, está com balão, ele não tem como tirar o balão sozinho, está certo? Ele pode até lhe pedir para tirar, mas o paciente está manuseando uma medicação, aí ele faz do jeito que ele achar que deve. Com relação ao custo-benefício, muita gente acha que a técnica do balão é cara, e o Ozempic, comparando os dois tratamentos, porque a gente sabe que não é apenas um mês tomando a medicação, como é que você poderia fazer uma comparação do custo-benefício das duas técnicas? Um medicamento e um processo de colocação de balão, se a gente for colocar em um ano, é semelhante. Os valores são semelhantes. Só que quem está tomando a medicação, ele não vai comprar só a medicação, ele também tem que ter um acompanhamento médico. Se ele tiver um acompanhamento médico de qualidade, vai ter um custo também para ele, ele vai pagar no seu lixo, ele vai pagar o médico, muitas vezes o médico é particular. Então, assim, a gente até dobra o valor do tratamento com medicamento. O balão já é um preço pré-fixado, que se assemelha ao o Ozempic em um ano, mas que não sofre nenhuma outra variação com relação a isso. Inclusive o pacote, normalmente com defeito para a vida do balão, já inclui a nutricionista, já inclui todo o processo, certo? Então, assim, existe essa diferença. E lembrando também, como eu falei antes, que o Ozempic, ele tem que, quando for usado, ele tem que ser usado por um tipo longo, porque senão o paciente vai ter um redão muito mais rápido. Então, se o paciente realmente aderir e fizer esse tratamento como é para ser, isso custa a vida até dobra. Doutora Alice, agora esse paciente que coloca o balão, como é que fica a vida dele, né? Com o balão intragacho? Como é que é a sua rotina? Como é que fica a vida desse paciente? Depois de três, quatro dias que o balão é colocado, o paciente passa a ter vida normal. com relação à atividade física, tem alguma restrição, né? Liberamos com dez dias para caminhada, com vinte dias para a vida normal, pode fazer todo tipo de atividade física. Só não recomendamos muitas maciagens, por causa do impacto, por causa do estômago. A vida do paciente é normal. Lógico que durante o período de um ano que o paciente está com o balão, pode ter alguns precalços, né? A mesma paciente fugiu da dieta, comer alguma coisa que não era indicado, ou passa por algum problema de saúde, por aí, tem uma virose. Então, isso pode ter variações. É por isso que tem um acompanhamento no médico. Mas, assim, nada que impacte sobre a vida dele. Nem sobre a vida laborativa, nem sobre a vida sexual. Ao contrário, o que a gente vê é uma melhora dos pacientes a cada dia que ele vai perdendo peso e vai podendo voltar à sua vida normal. Sobre a suplementação, doutora Liza, porque a gente sabe que o paciente que faz cirurgia bariátrica, ele tem que ficar suplementando por toda a vida. Quem coloca o balão intragástrico também precisa ter esse cuidado? Não tem. O problema maior da cirurgia bariátrica, da suplementação, é que quando você faz um desvio de trânsito, então, há uma modificação na absorção dos alimentos. Durante o período que o paciente está com o balão, como também tem uma restrição, né? Alimentar, porque quer ou não, ele está fazendo uma dieta. Normalmente, as nutricionistas fazem uma suplementação, mas não é uma suplementação para o resto da vida, como se faz necessário com o paciente que faz uma cirurgia bariátrica do tipo restritivo, né? Doutora Liza, já são aí 14 anos trabalhando com o balão intragástrico. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência e sobre os resultados, né? Que você tem acompanhado nesse tempo. Eu acho que nós temos uma diferença de resultados depois que surgiu o balão para um olho. No meu entender, quanto mais tempo o paciente passa com o balão, melhor é o resultado que nós temos. O resultado, como eu já coloquei, né? Com o balão, 88% das pessoas se beneficiam e a perda é em torno de 15 a 20%. Então, assim, nós vemos isso em todos os pacientes? Não. A grande maioria, sim. Tem pacientes que nem perdem peso com o balão. Eles também são pacientes totalmente indisciplinados, que não fazem nada do que você orientou, que procuram de toda forma driblar aquilo que foi orientado. Esses pacientes estão fadados a ter um resultado ruim. Resultado ruim também com pacientes que não aderem ao nosso tratamento. Não vem à consulta, bota o balão, achando que aquilo vai ser um milagre, e que ele, no dia de dia, vai chegar, tirar daqui a um ano e acabou. Não é assim. Então, assim, essa vigilância com o paciente, esse acompanhamento, é um grande diferencial. E lembrando também, que a gente não está aqui para condenar a medicação, não. Nós estamos fazendo só um comparativo. Eu sou favorável ao uso da terapia com medicação. Dependendo da indicação do paciente, sou uma pessoa responsável que está fazendo um acompanhamento médico. Inclusive, alguns pacientes que quando tiram o balão ainda tem peso a perder, muitos deles a gente tem feito sim até a terapia com medicamento para complementar. Desde que esse paciente se comprometa com a gente fazer um complemento médico.